Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olá! Essa é a Stephanie Garcia, pra quem não conhece, minha super amiga que eu fiz no Glanstar, uma fofa! E eu tô aqui ontem, quinta e hoje sexta, na casa dela e da irmã dela pra gente gravar vários vídeos legais pra vocês. A Camaral também tava aqui com a gente. Enfim, muita coisa legal vai vir, né amiga? A gente veio gravar hoje pra vocês o desafio do trote com os namorados. Eu confesso que eu tô muito nervosa. Porque assim, meu namoro é recente, eu já sei que o Edu não curte trote, então eu tô nervosa, amiga. Hoje eu tô com o meu há muito tempo, eu já trolei várias vezes, então vai ser um desafio trolar ele de novo. Você acha que ele não vai cair? Vai ser difícil. Ai, enfim, eu já mandei mensagem pro Edu, perguntei se eu posso ligar pra ele daqui 10 minutos, então já deu 10 minutos e a gente vai ligar agora. E o meu objetivo é tentar manter ele na linha o máximo possível, sem que ele perceba que é uma trollagem. Amiga, você pegou leve nas palavras, né? É. Ai, eu tenho umas mais complicadas. Então vamos lá. Oi, mulher. Oi. Alô, tudo bem? Tudo, e você? Tudo e joia. Onde você tá? Eu tô na Miami Store. Ah, tá. Quer que eu te liga depois? O quê? Quer que eu te liga depois? Não, pode falar. Eu achei... Eu comprei um short só pra mim, porque eu tava na Black Friday. Tava na promoção, eu comprei, né? R$49,00 um shortinho pra correr, né? Ah, você tava precisando? O quê? Você tava precisando? É, o meu tá todo desgarçado já, um deles lá. Eu quero dar um fim, aí eu me envio mais um pra substituir. Esses negócios eu uso bastante, né? Você nem foi pra casa ainda, então? Não, não fui ainda. Eu vou no Taquarau aqui direto. Ah, entendi. Ai, peraí que eu vou beber um copo de água aqui. Só um minuto. Tá, bebe. Ai, molado, ontem eu tava chorando tanto, você não tem noção. Nossa, oi, que ficou bebendo. Ai, é porque o cachorro da minha vizinha morreu, da vizinha da minha avó lá, sabe? Eu acho que eu tava meio sensível, e aí eu fiquei chorando. Não, tá molhada. Aí depois ainda, a Daniela tava assistindo no Discovery Home and Health, uns programas lá de casamento. Você me conhece, né? Aí que eu comecei a chorar, mas aí vai lá. Tô com a fechar, ó. Ai, molado, você se cega. Ô, molado. É? Eu vou te contar um segredo. O quê? Vou te contar um segredo. Desculpa, não ouvi. Fala de novo. Eu vou te contar um segredo. Conta. Tô fazendo xixi. Eu tô o quê? Tô fazendo xixi. Ah, tô meio xixi. Tá ruim aqui, muito barulho, né? Tá um pouco, né? Mas eu já vou te deixar em paz, tá bom? Não, depois eu vou correr, daí depois eu te chamo. No ar, se você puder falar, eu te ligo de novo, porque daí a gente começa mais na boa. Tá bom. Deixa eu te contar só mais uma coisa. Hoje, a gente foi dormir muito tarde, né? Nossa, a gente ficou gravando até, tipo, 3, 4 da manhã. Aí, molado, eu tava deitada na cama, um homem veio com uma máquina de cortar grama, fazendo um barulho que você não imagina. Nunca vi uma máquina com um barulho tão alto igual a que era. Aí você não sabe o que aconteceu, molado. Como que eu acordei hoje? Ele bateu a... Tinha um pneu, assim, ele bateu uma ponta da máquina no pneu, o pneu estourou. Fez um barulho, parecia uma bomba explodindo. Mas é que cara mais maluco? Pois é, criou um problema enorme aqui pra eles, viu? Que treco doido, molado. Ai, molado, você tá ansioso pra sua mudança? Ah, mais ou menos. Eu tô olhando aqui as coisas, mas até acho que tem aspectos bons de algumas coisas, mas nada que eu preciso, sabe assim? Tipo, o que eu tô precisando, eu não tô precisando agora. Não adianta comprar, tipo, geladeira agora. O que eu vou fazer com geladeira? É, tem prioridade. Ah, vai demorar. Tem mesmo, eu fiz falar da geladeira, viu? Meu amor, você acabou de participar de um trote no meu canal. Ah, é? Ah, é? Como assim? Você tá gravando a nossa conversa? Eu tô, você vai ficar brava comigo? Lógico. Você não reparou que o meu papo tava meio de maluco? Ah, você é meio maluquinho, né? Elas escolhiam dez palavras aleatórias e aí eu tinha que ir fazendo uma conversa em cima dessas palavras. Você caiu. O cara do que corta a grama. Ah, e ela botou um monte de coisa aqui, mas deu certo, você caiu. Desculpa, tá bom? Eu sei que você não gosta muito, mas ficou engraçado. Tranquilo. Vou te deixar em paz. Um beijo, viu? Imagina, beijo. Tchau. Gente, o Edu caiu. Tadinho, tô com muito dó. Mas ficou engraçado. E a gente pegou leve, né? É, ficou muito bom. E agora a gente vai passar no Lourenço, que é o namorado da Esté. Alô? Oi, amor, tudo bom? Oi, você? Tudo ótimo, o que você tá fazendo? Jogando. Foi muito bom gravar hoje com a Beca. É? Foi muito bom gravar hoje com a Beca. Foi? Foi muito bom gravar hoje... Eu já falei, falei, boa. É, agora eu vou ver as coisas da viagem, da onde a gente vai pousar no aeroporto e tudo mais. É, porque você ensina a gente vai pousar. Oi? Você decide onde você vai pousar? Não, mas é que tem certos dias que eu tenho que estar no aeroporto e tal, entendeu? Mas isso influencia. Como assim, você precisa estar no aeroporto? Tipo, dia 4 eu tenho que estar na Filadélfia. Então eu não posso ficar muito tempo, entendeu? Hum, vai ter que pegar avião de novo, vai ficar com um briga na barriga. O quê? Vai ter que pegar avião de novo, ficar com um briga na barriga. Eu sei que você tem medo. É o quê na barriga? Um briga. Porra, é essa? É um termo que fala. Um bichinho, entendeu? Mas é, tô muito empolgada. Você não tá entendendo. Já tô com vontade de arrumar minha mala azul, pegar tudo pronto. É, porque eu vou entrar aqui. Pra viajar. Por quê? Porque eu quero viajar. Entendi. E você? Também. E você vai passar o ano novo em Nova York? Aham, você já morreu. Eu vou tomar um pouquinho. Não, ainda não. Cara, eu vou pôr, velho. O meu pai tá com medo de passar o ano novo em Nova York, com essas coisas de homem bomba e tudo mais. É, eu também, eu também. Eu também tô achando que vai ter isso. Mas, sério. Mas, mano, é tipo, é o melhor lugar pra se fugir. Mano, é Nova York ainda mais do que o Trump, tá ligado? É, eu sei. Eu tô falando sério, eu não tô nem brincando. E você viu que tá tendo um negócio de zika vírus lá? Não, mas você viu que tinha passado o ano novo em Nova York também, né? É, eu não sabia. Mas, enfim. Não, eu também não. Se você vai ter, eu não vou levar. É, você vai dizer. Eu fiquei mó cabreira com esse negócio. E... Do zika vírus. Mas e que tem no Brasil também, já? Que tal problema. Ah, sei lá. Dá medo. Por quê? Por que você pegar o zika vírus? Você acha que isso é bom? Não, mas tipo assim, se você não pegou o negócio que tá no Brasil, você vai pegar na Nova York, tá ligado? É, sério. Tá frio. Boa, boa, morro. Ai, ai. Que a Beca postou com a Emily, no Emily da Queen. Você viu o que marcou? Eu vi. A Kéfera curtiu. Quem é a Kéfera? Uma youtuber com, tipo, 9 milhões ou 10 milhões. Com a namorada de famosa, porque eu não conheço ela. Nossa, meu. Tipo, fiquei mó empolgada. Mas eu não sei. Agora a Emily tá com mó doido de barriga, tá vomitando. Acho que a Beca ficou dando... A Emily, a Beca ficou dando comida pra ela, sabe? Tipo, carne. Agora ela tá vomitando. Dando uma de assassino. Meu, ficar dando um pote de veneno pro cachorro. Sério, eu fiquei muito puta. Qual que é a Kéfera de Veneno do cachorro? A Beca. Namorado? Ué, da carne é a mesma coisa que da veneno, porque ela vomita. É. Ai, amor. Amor, sabe o que eu tô fazendo agora? O quê? Gravando um trote com a Beca. Oi! Oi! O meu namorado também ficou puto. Sabe aquele papel que você vai virando as palavras? Não. Tadinho. Tadinho. Bom, eu fiz que vai virando as palavras. Ela foi falando palavras random, aí eu tive que ir inventando história. Mas ela fez com o namorado também. Depois você viu o vídeo. Tadinho. Tá, tchau, amor. Depois eu te digo, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tadinho. Ai, ele ficou muito bravo. Tadinho, ele ficou mais tímido que o Edson. Ele ficou, tipo, eu imagino a cara dele assim, ó. Nossa, que dó. Que dó. Que dó. Que dó. Meninos, a gente ama vocês. Nos perdoem, tá? Mas foi legal. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Visitem o canal da Esté e também o canal da Amor. Vou pôr uma fotinho da Amor aqui. Vou pôr uma fotinho da Camila aqui também. As quatro. Um beijo pra vocês. Se inscrevam nos nossos canais. Sigam a gente em todas as redes sociais. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Obrigada, amiga. Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.